Olá pessoal aqui é o Thiago Leonardo e agora eu quero dar uma dica rápida para você que quer criar vídeos online assim como este que eu crio aqui no meu canal é fácil é gratuito olhem por exemplo vou pegar esse vídeo aqui das Spice Girls que eu fiz recentemente colocar aqui o som é um vídeo cheio de transição em que você pode colocar sua música e fazer ele online automaticamente tá bom eu vou ensinar um site que vocês podem fazer isso muito tranquilo muito fácil então vamos lá lá vocês vão até o Google e vão pesquisar estúperflix para mim já tá apareceu ali porque eu sempre estou nesse site estúperflix esse é um site de se fazer de fazer vídeos online ok e é um site gratuito e antigamente ele é um site pago atualmente acho que eles estão com uma promoção não sei tá tudo gratuito então aproveita a promoção ok porque pode voltar a ser pago e como é que você vai fazer você vai pesquisar então estúperflix assim como tá escrito aí no seu navegador ou deixa eu voltar voltar aqui assim como vocês estão vendo aí na tela tá estúperflix e já vai aparecer a opção estúdio ponto estúperflix.com é um deles do site depois eu vou deixar aí no link da descrição para vocês e ao entrar no site vocês vão ter essa tela tela que é a tela inicial aí vocês vão logar através da sua conta Google ou através do seu Facebook ou uma conta que você pode criar pelo próprio site eu gosto eu não eu tenho não tem uma conta pelo próprio próprio site eu gosto de estar de utilizar a minha própria conta do Facebook então eu já já estou com tipo assim no meu Facebook apesar que ele não está aberto aqui vocês não estão vendo mas eu estou automaticamente já no meu Facebook então você vai vir aqui nessa opção aqui login e fica aqui bem no canto superior direito da tela aí tem a opção de você logar nesse aqui nesse site com Facebook com a sua conta Google ou se não como a conta que você vai criar no estúperflix tá se você já tiver a conta você clica aqui se você ainda não tem uma conta você vem aqui e faz a conta eu gosto de logar já com Facebook que já pega todos os meus dados não preciso preencher nada ok então eu clico aqui e automaticamente eu eu vou ser logado no site então até falar o é o comeback James porque o meu nome no no Facebook é gente a e o Alcambac seja bem-vindo de volta porque eu já estive logado aqui então aqui no site tem relação de todos os vídeos que eu fiz é que eu tenho feito né e até então são 595 vídeos que eu eu fiz desde o momento que eu queria que eu queria essa conta e eu gosto de fazer essa os vídeos aqui porque às vezes é um eu eu crio uma música cria uma versão e eu não tô com muita vontade de de ficar no Sony Vegas ou em qualquer outro editor de vídeo ficar lá fazendo as transições e colocando um monte de de foto eu jogo tudo no site o site faz tudo por mim tá bom aí você vem aqui na opção make a vídeo make a vídeo fazer um vídeo aí vai ter vários temas tá ou várias é vários vídeos que você pode criar automaticamente tá você clicando em cada uma dessas opções aqui vai te dar um preview de como é que vai ficar o seu vídeo lembrando que você pode adicionar fotos ou até mesmo vídeos que você já tenha gravado no seu pc tá bom aqui o 2 você passa o mouse ele já vai te dar uma breve de como vai ficar o vídeo é muito legal eu gosto adoro esse site eu gosto de fazer com as fotos mas também dá para fazer com com vídeos aí vai passando as fotos todos sabe eu acho super dinâmico e eu uso todos todos esses depende muito de como de como vai ser a música que eu vou utilizar mas eu gosto de usar todos eles e deixo os meus vídeos muito mais otimizados mas vamos lá vamos vamos escolher um aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona o site tá bom aí vocês tem um dois três quatro um dois três quatro você tem vocês tem 16 temas diferentes que vocês podem utilizar para fazer vídeos ok então beleza vamos escolher esse que o primeiro aqui tá você clica nele vai te dar uma prévia aí você clica em meca vídeo fazer o vídeo e você vai ter a prévia aí e aí vai vir assim para você tudo em branco né aqui quando você clica e em mais duplifique vídeo vai aparecer qual que é o número do vídeo e na verdade aqui na verdade esse número desse vídeo aqui qual que é o número do rascunho porque eu estou perfis é entende que esse aqui vai ser um rascunho que você pode começar a fazer esse vídeo não gostar e querer deixar ele por fazer e voltar outro dia e depois continuar ele então ele vai salvando tudo para você isso é muito legal então você pode colocar o nome do seu vídeo por exemplo e aí eu vou adicionar uma música é só vim aqui era ação a soundtrack e você vai escolher uma música do do seu do seu PC que tiver no seu PC que seja de até 100 megabytes tá bom e aceitando os formatos de mp3 e oi então vou pegar aqui uma música qualquer aqui é uma música qualquer não sei não sei eu peguei essa daqui ó e ele começa a carregar a música tá quando terminar de carregar a música a música já vai aparecer aqui no superflix e para carregar as fotos ou os vídeos que você tem ou um texto como é que é também tem como que eles vão carregar textos é só você clicar aqui carregar a textão perdão colocar um texto tá bom vamos porque eu quero colocar um texto no início do vídeo Thiago vídeo teste e aqui eu posso customizar ou seja escolher o tempo de duração tá se vai durar 10 segundos 20 segundos 30 segundos uns porque eu quero 30 segundos então vou ter um texto de 30 segundos aí depois eu posso procurar as minhas fotos vou lá nas minhas imagens onde eu tenho as minhas fotos escolhe uma foto qualquer e o site também vai carregar ok e quando tudo isso estiver pronto aqui vai mostrar pra vocês o tempo de duração do seu vídeo tá que não pode ser mais do que 20 minutos beleza beleza você pode fazer vídeos em até 20 minutos eles não podem ser mais do que 20 minutos e a e e a se você for pegar por exemplo um vídeo ao invés de fotos você tem que pegar vídeos que sejam de até com o tamanho de até 80 megabytes eles eles não podem ser vídeos maiores do que 80 megabytes tá bom só pegar aqui um vídeo curtinho um vídeo pequeno de 10 segundos que eu sei que vai carregar rapidinho porque a música tá demorando um pouquinho a mim porque a minha internet não é lá um abraço tempo né enquanto tá carregando a música eu posso escolher qual qual que vai ser o tema seu sabe aquele tema no início que eu escolhi a ele tá aqui o nome dele outline se eu quiser posso mudar para outro tema aqui ó aqueles mesmos temas o que anteriormente estavam naquela outra tela que eu mostrei para vocês também tem aqui e aqui tem a prévia deles o ok e se eu quiser mudar eu posso mudar por exemplo escolheu outro pare a música já veio vai aparecer edit ou adicionar então é só clicar em adicionar já tem a música aqui já tem o vídeo o vídeo tá aqui tem uma foto tem um texto que eu coloquei e aí caso eu queira salvar tudo isso se estiver já tudo pronto já vai mostrando aqui para você a duração total do seu vídeo é só vir aqui em produce and save ou seja produzir e salvar e você pode escolher qual que vai ser a resolução se vai ser em 360 pixels ou se vai ser em HD 720 pixels eu sempre escolhi em HD obviamente para a qualidade ficar melhor é só clicar aqui make a vídeo então ele vai começar a renderizar o vídeo pode demorar um pouquinho depende do site aí não é uma questão mais da sua internet vai ser do site mesmo deles e uma vez que o vídeo esteja pronto eu vou sair daqui eu não vou ficar esperando tá uma vez que o vídeo esteja pronto é só você vir aqui vamos supor que ele estivesse pronto aqui se fosse esse vídeo aqui e se você quiser clicar no vídeo você clica no vídeo você vai ter já um preview dele e você pode postar diretamente no YouTube você pode postar diretamente no Facebook no Vimeo que é um outro site parecido com o YouTube ou você pode fazer o download direto para o seu PC e já mostra para você qual que é o tamanho do vídeo em resolução de 720 pixels que vai ficar em 49 megabytes no caso esse aqui que é um outro vídeo ou se você quiser você pode compartilhar no Facebook no Twitter né através de mensagem enviar por e-mail ou até mesmo compartilhar com outras pessoas através do link né então é isso aí gente essa é uma dica para vocês desse site super legal por enquanto grátis para fazer vídeos online é isso aí até mais tchau tchau